O que é isso? 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 Bom! Hahaha! Lá pessoal! Está começando mais um Sopper e o de Salvaldo de número 51. Eu queria agradecer ao Brasil inteiro porque esse programa está sendo um sucesso. Eu não paro de receber cartas, intimações policiais e tudo que é de bom, flores e bombons. Bom gente, estamos aqui já com uma pessoa na linha. Que está falando por favor? Olá, Peruíbe! É o apresentador legal! Apresentador legal? Exatamente! O apresentador legal! Meu, que nome loucão, hein? Você é o apresentador legal mesmo, hein? Pois é, eu sou o apresentador legal! E deixa eu adivinhar, você ligou pra cá pra ver se eu consigo ajudar você a ser menos babaca? Exatamente! Na verdade, eu queria ser legal no seu lugar! E como você espera fazer isso? Tirando você daí! Afinal, o seu programa é demais! Mas você quer entrar no meu lugar, rapaz! Exatamente! Mas eu domino a televisão brasileira no horário... nesse horário! Então, por isso, o seu horário é importante para mim! E você acha que o que você vai fazer? Você veio pedir pra tomar o meu lugar, é isso? Exatamente! Eu tenho o seu cabelo, a sua altura e a minha voz! Ó, cara, eu vou te falar, cara! Aqui, em primeiro lugar, aqui não é agência de emprego! E segundo, eu não tenho cara de otário, tá certo? Olha, não é o que parece! Você aparece... Que brincadeira é essa? Eles não vão mais te ouvir, peruíbe! Ó, meu irmão, que sacanagem é essa, malucada? O que vocês estão aprontando aí? Pois é! Eu estou começando a ganhar o seu espaço! Como assim, rapaz? Estou ganhando o seu espaço! Eu estou chegando! Ó, rapaz, isso aqui é uma puta sacanagem que tá rolando comigo aí, hein? Eu e o departamento de marketing da MTV! Ai, meu Deus! O que vocês estão fazendo? Boa noite! Está começando Só o Apresentador Legal Salva! E agora, sem mais, vamos para o nosso telefonema! Quem está falando? Ó, aqui é o Peruíbe, rapaz! Você tomou meu lugar, meu! Pois é! Você viu, né, Peru? É, Peru um caralho, bicho! Vai se fuder, entendeu? Então, pessoal, voltamos na semana que vem com Só o Apresentador Legal Salva! Que porra é essa, cara? Que sacanagem!